Bom dia, boa tarde, boa noite, pedal sem compromisso Vamos ver se a gente consegue fazer um pedalzinho hoje Mas não tá fácil não, tá chovendo muito Eu já fiquei esperando Hoje é sexta-feira aqui em Cacau Já fiquei esperando Duas horas pra sair pra pedalar Ainda não parou a chuva, continua um tempo de chuva Pra cá, acho que eu nem vou pra cá E também Pra ali Que é a região que eu vou Do vale, e pra lá também Tem muita chuva Bem, vou tentar A pauta do vídeo de hoje é quanto custa Manter a minha mountain bike E aí acaba sendo aí Um registro, uma experiência Pra você que quer saber Quanto é que custaria manter Esse esporte, que não é um esporte tão barato Mas também não é um esporte tão caro Gira a vinheta Bem pessoal, embaixo da árvore aqui A árvore protegendo Ah, não adianta gente Sair com essa chuva aí É como você Fazer por fazer Sem ter prazer Não adianta Bora voltar Bem pessoal Então eu tenho uma colinha aqui Não deu pra pedalar Realmente, vocês viram ali Eu tô com a cola aqui Eu anotei os gastos que eu tive Em 2019 e 2020 Não são parâmetros Parâmetros eternos Mas são só uma referência Pra você aí Então Vou contar um pouquinho da história aí Dessas Dessas Dessa manutenção A primeira coisa é separar O que é manutenção Que é a reposição de peças Pelo desgaste, né E manutenção Pra Pro correto funcionamento E upgrade Que é uma outra coisa Porque o upgrade Ele tá ligado A também uma opção Não tá ligado A uma obrigatoriedade Que é o caso da manutenção Que é uma obrigatoriedade Ok Então Vou falar nível de manutenção 2019 E 2020 Então Em 2019 Eu rodei 4.170 quilômetros E Em 2020 Eu rodei menos Rodei 3.100 e poucos Então tem uma diferença aí De Muito grande Entre 2019 E 2020 Porque em 2020 Teve a pandemia E aí acabou Que eu não rodei Teve uns lapsos aí De rodar, né Então bem Já que a gente Separou manutenção Então a primeira coisa De manutenção Foi pneu Tive que trocar um pneu Em Março de 2019 Eu coloquei Tem um vídeo aqui Então cada Manutenção Cada gasto Eu tenho um vídeo Aqui no canal Explicando, tá Então o primeiro gasto Foi um pneu Pneu é item De desgaste Que eu coloquei Um crossmark Primeiro pneu Um pouco melhor Eu paguei 150 reais Tá E em março De 2019 Primeiro gasto Depois Eu tive Comecei a ter um probleminha No freehub Do Aqui traseiro Né Nesse freehub Aqui E aí em maio De 2019 Eu comprei Os cubos Eu precisava Eu precisava Melhorar o freehub Eu já aproveitei Troquei os dois cubos Coloquei o Deore 615 Que foi uma salvação Da lavoura Para a bike Nossa Mudou Mil vezes Eu não sei se mudou A rolagem Porque eu não tenho Sensibilidade para isso Mas O desgaste A manutenção Diminuiu muito Porque ele É um cubo Que ele é muito mais Bem construído Então dentro do cubo Quando eu abri Você vê que a parte Onde as esferas giram Ele é de um material Inoxidável O do alívio Que eu tinha Era o material De ferro mesmo Então Você já vê a diferença Da questão do atrito Bem melhor Bem mais liso No Deore 615 Então Isso foi um upgrade Então não é manutenção Dali Basicamente Eu não tive Mais Eu fui ter mais gasto Com pneu de novo Em agosto De 2019 Eu coloquei o Crossmark 2 Então tem o vídeo aí Que eu coloquei Esse pneu Crossmark 2 Para você acompanhar O que eu falei ali Lembrando que eu também Tenho o vídeo Que é o do cubo Tá Explicando porque Eu coloquei o cubo Todinho Dá uma olhadinha aí Que tem esse vídeo O pneu O primeiro pneu Eu paguei 150 reais O segundo pneu Eu paguei também 150 reais Feita essa distinção aqui Como eu disse anteriormente Da manutenção Para o upgrade Porque no caso Da manutenção A gente está falando Do desgaste E o que você precisa Fazer A ação Que você precisa fazer Para manter rodando E para recuperar o desgaste Para manter girando o equipamento Aí depois do pneu Em janeiro De 2020 Eu fiz uma revisão Revisão lá no Flávio Da Bike Service Muito boa revisão Diga-se de passagem Onde ele olhou tudo Desmontou tudinho E tal Fez aquela mega revisão Aí de lá Eu rodei Aqui estou com a minha colinha Aqui Eu rodei Praticamente o ano Não inteiro Porque em março A gente teve uma interrupção Por causa da pandemia Fiquei uns dois meses Sem girar E aí depois Em maio Mais ou menos Aí volta E aí em outubro Não Em outubro De 2020 Foi feita uma revisão Nos freios Então um freio Estava perdendo O fluido Ele fez a sangria Inseriu o fluido E aí eu troquei A pastilha Desse freio traseiro Ficou tudo zero É o que eu estou rodando hoje Com exceção de um pneu Que eu troquei No final do ano Mas assim A gente pode contabilizar Que nesses dois anos Foram Os dois pneus Essa revisão Que eu fiz A revisão Nos freios Ah E aí Agora em novembro Minto Foi feita uma revisão No cubo traseiro Estava meio duro E tal Então o Flávio Abriu o cubo É Reorganizou as esferas Ele fez toda a revisão No cubo Que foi 40 reais Ficou Filé Então se a gente For analisar aqui Direitinho Eu não estou dizendo Que isso é o que é Na verdade É apenas uma experiência É apenas um registro Tá Não é Porque tem que ser assim É apenas trocando E compartilhando experiências Até porque eu não posso gastar muito Eu não sou patrocinado Eu não posso roer O equipamento Porque o equipamento é meu Eu não vou roer Porque é meu E nem vou pegar o meu dinheiro E vou enfiar no ralo Porque o dinheiro é meu Se eu ganhasse o equipamento É claro que eu ia usar Da largura que eu posso usar Então se eu subo Eu me concentro Em fazer a troca perfeita Que a corrente troque Sincronicamente Eu não vou fazer de qualquer jeito Eu não vou passar o meu pneu Em cima de qualquer pedra Ou de qualquer raiz É porque é eu que estou pagando Acho que isso é muito relevante Então no frigir dos óvulos Geral aqui Então a gente pode afirmar o seguinte Que nesses dois anos 2019 e 2020 Eu rodei 7.273 km aproximadamente Uma média de 25 km por semana Porque tem semana que não pedala 2019 eu fiz 108 pedais 108 pedais 2020 foi menos Por causa da pandemia 85 pedais No frigir dos óvulos Então foi dois pneus Dois pneus De manutenção Foi dois pneus Revisão nos freios Com um par de pastilha Revisão no cubo traseiro E uma revisão geral Então isso vai totalizar pra mim 300 420 Com 80 500 540 reais ao todo Foi o custo em dois anos 2019 e 2020 De manutenção De manutenção Agora upgrade Obviamente que eu fiz upgrade Então eu fiz upgrade Dos cubos Como já elenquei Fiz upgrade do banco E fiz um upgrade do grupo NX Que aí eu posso fazer um vídeo Falando um pouquinho desse grupo NX Porque esse grupo NX Que eu quando eu coloquei Fiquei preocupado por causa da regulagem Fiquei preocupado porque ele é temperamental Com certeza ele é temperamental Mas depois a gente fala nisso Então conclusão do vídeo Desse conteúdo que eu estou criando Dessa experiência do Pedal Sem Compromisso Não é tão caro assim Se você tem um equipamento mediano Médio E você cuidar dele E você Cuidar significa não moer Ele não vai te dar tanta despesa É mais caro a manutenção da bike Sim Mas não necessariamente Você precisa gastar rios de dinheiro É possível de manter uma bike Sim Indo um pouco de em conta Essa ideia de que tudo aí É miraculoso Ok? Bem, se gostou do conteúdo Curte Se inscreva no nosso canal Será muito bem vindo E comenta Que eu vou responder com certeza Pedal Sem Compromisso